Fala aí, garanhinha do YouTube, aqui com o Fábio Jotapim. Fala aí, pessoal. Eu sou o irmão dele e hoje a gente vai trazer uma unboxing, cara. Uma unboxing aqui, ó. Diretamente daqui do Mato Grosso. Esse aqui é um mouse, né, pro meu notebook, né, que eu não gosto de causa do Deep Pad, o mousepad do notebook. Custou R$45, mas a moça fez por R$40, foi até um ótimo preço, né, R$45, tirar R$5, R$40, aqui, ó. Confio. Isso aqui é da hora, cara. Eu escolhi bem, escolhi bem. Olha aqui. Isso aí não é nada. Olha aqui, ó, o mouse aqui, ó. A bolinha do mouse, cromada aqui, ó. Esse aqui é um mouse gamer mesmo, hein. Esse aqui é pra gamer, ó. Não sabia que tinha esse aqui não, hein, cara. Nem eu. Esse aqui, será que isso aqui acende? Isso aqui liga, ó. Eu escolhi com fio, aqui eu escolhi com fio, porque eu não gosto muito de ficar gastando com pilha, não. Tem que usar pilha palita e daquelas pilha palita que acaba rápido. Não é muito bom, não. Olha só, esse aqui se encaixa certinho na minha mão. Ele é pra Windows XP, que o meu é o Windows XP. No notebook. Aqui, ó, o Aire. O ruim é que veio com a caixa tudo amassada, mas... O que importa, cara? Deve ser bom. Aqui, ó. Não sabia disso não, hein. Depois eu vou ver o que é isso aqui. Olha só, cara, que dá. Então, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, para ver mais o meu... E usa a regra dos três C's. Curta, comente e compartilhe, hein. Então, é só isso. Se inscreva se você não é inscrito, para ver mais vídeos como este. E valeu! Falou!